Boa noite a todos, caro vice-presidente e professor Michel Temer, caro presidente do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito, ministro João Noronha, representando o STJ, caro colega Paulo Gustavo, do IDP, senhores participantes deste congresso, senhores professores, senhores alunos, gostaria de saudar a todos, na pessoa do professor Jorge Miranda, nosso eminente convidado que fará o encerramento deste congresso. Como todos sabem, nós estamos a celebrar o 15º Congresso de Direito Constitucional, realizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Nesses 15 anos, passaram pelo IDP, por Brasília, inúmeros convidados e tivemos aqui diversos e importantes debates constitucionais. Lembrar de vários nomes que aqui estiveram, professor Canotilho, professor Jorge Miranda, professor Peter Hebele, professor Eriksen de Münster, em suma, nomes importantes passaram por este congresso. Hoje, nós estamos a celebrar o 15º Congresso e a discutir um tema importante, que é a federação no contexto do Estado Social. Será objeto da palestra de abertura do vice-presidente, professor Michel Temer. Mas, como todos sabem, também hoje, nós temos uma outra celebração. A Faculdade de Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público outorga ao vice-presidente Michel Temer o título de professor honoris causa da nossa instituição. É máxima honra do Instituto Brasiliense de Direito Público em receber, sua excelência, vice-presidente da República, professor doutor Michel Temer, cuja trajetória pública, igualmente, como todos reconhecem, vem enchendo de orgulho todo o povo brasileiro. Sobretudo pelo privilégio de poder contar com cidadão intelectual de tamanha envergadura no ápice da estrutura política da pátria. Caro presidente Michel Temer, ao longo de quase cinco décadas de vida pública, tão modelar quanto profícua, vossa excelência, com passo firme, mas sereno, vem construindo carreira política das mais notáveis, a distinguir-se por feitos admiráveis. Pois é fato notório que, havendo vossa excelência estreado na vida parlamentar, como prodigioso deputado constituinte, sem dúvida desempenhou o papel protagonista na hercúlea tarefa de elaborar diploma constitucional, que despontando entre os mais avançados, foi e continua sendo sólido alicerce para a consolidação de regime democrático tão vigoroso quanto persistente. Quem conhece a história nacional, há de bem dimensionar a significação, a significância deste quase quarto século de estabilidade. Um aumento se confrontado com o acidentado trajeto percorrido pelo país até o Estado democrático de direito. Acredito que nós não erramos quando destacamos que essa Constituição de 1988, que nós agora estamos a celebrar, com os 25 anos quase estamos a celebrar, marca, muito provavelmente, o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos, da vida republicana. E esse fato é digno de comemoração. É conhecida também, presidente Michel Temer, a extraordinária proeza de vossa excelência de, durante o exercício de seis mandatos parlamentares consecutivos, eleger-se por três vezes presidente da Câmara dos Deputados, justamente nas cruciais legislaturas de 97, 99 e 2009, mesmo ano em que foi apontado pelo Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, como o legislador mais influente do Congresso Nacional. Tão inata liderança, jamais ofuscou a atividade, o mistério de dedicado, zelador da correta aplicação e interpretação da lei. Eminente constitucionalista que vossa excelência sempre foi. Daí a naturalidade com que a comunidade jurídica acolhe e repercute ensinamentos do mestre que nunca apartou-se da academia. Os vários livros publicados por vossa excelência são provas irrefutáveis dessa operosidade, que, entretanto, não descura da acuidade intelectual que tanto lhe pontua a personalidade. Eu dizia ao vice-presidente Michel Temer que um dos hits de um dos nossos vídeos no YouTube era uma de suas palestras, atingindo aquelas marcas excepcionais e chamando, então, particular a atenção do próprio sistema de controle do Google. Tal a sua capacidade também de comunicação com essa juventude ansiosa de conhecimento e de informação. Há exemplos recentes que bem ilustram tudo quanto testemunho aqui, dos quais destaco um, ainda uma vez conjugando experiência, sagacidade e conhecimento técnico, vossa excelência veio em socorro ao bom andamento da República, ou, pelo menos, livrou-a do fratricida confronto entre poderes, ao encontrar a solução adequada para contornar o até então usual trancamento da pauta de votações legislativas pela exigência de apreciação preferencial de medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. Todos nós que acompanhamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sabemos da importância dessa decisão que envolveu a interpretação e a reinterpretação do parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição. Até então, vivíamos aquele quadro de trancamentos sucessivos de pautas. Chegamos até a ter um fenômeno que foi a edição, o Supremo chegou até a dizer que era legítima, a edição de uma medida provisória para revogar uma medida provisória que trancava a pauta. Considerando uma questão de ordem, o então presidente da Câmara, Michel Temer, fez uma leitura exemplar do texto constitucional, dizendo que as medidas provisórias só trancariam a pauta quando tivessem em apreciação leis ordinárias, não outros projetos, não emendas constitucionais, não leis complementares, mesmo também as leis ordinárias que não eram suscetíveis de serem editadas pela via da medida provisória, não poderiam ser objeto de trancamento de pauta. Talvez esse fosse o tema mais sensível da vida político-institucional naquele momento. Nosso decano, nosso caríssimo colega e amigo Celso de Mello, falava já naquele tom que sublinha as palavras, como todos sabem, que essa prática, essa interpretação que se fazia do parágrafo 6 do artigo 62 era uma expropriação da agenda parlamentar pelo executivo. Portanto, isso provocava uma tensão dialética e um desconforto institucional enorme na relação entre os poderes. e foi o gênio de Michel Temer que permitiu ao país livrar-se desse enorme constrangimento. Haveríamos de aqui ver passar a noite, caro Michel, caso houvesse por bem enumerar os tantos feitos que elevam a sua biografia. Mas a vida de um grande homem, de um cidadão exemplar, espelha-se em si mesmo, ao converter-se diuturnamente em ações em prol da pátria e do povo que a constitui em nação. A trajetória, na sua trajetória, alarga-se ainda mais, nada obstante, para alcançar o bem das ciências, o engrandecimento das letras, a elevação das artes e a aproximação harmônica entre todos os povos. Eis por que se jacta este instituto em laureá-lo com o Prêmio Honoris Causa de 2012, que nas edições anteriores já distinguiu maiúsculas personalidades, a exemplo dos professores Nish Moreira Alves, Ives Gandra da Silva Martins, Arnoldo Valdo, Manuel Gonçalves Ferreira Filho e Miguel Reale. O xalá, Michel, ainda por muitas décadas, possa prosseguir caminhada tão produtiva e das mais bem-sucedidas nesse intento maravilhoso de semear a harmonia e colher bem-aventuranças. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.